Deixa eu deixar marcado aqui pra eu lembrar que eu tenho que ir. Nada disso, sai. Beleza. É muito tirado esse voo, mano. Fui. Rápido e preciso. Vambora. É, então. O problema vai ser achar a luva, cara. Mas eu vou ter que passar pelo negócio do Stark aqui. Talvez eu ache já. Antes era mais fácil. Por conta do... Do drop que tinha dentro, né, cara? Você podia só entrar ali e pegar. Agora? Ferrou, mano. E a caixa azul não vem, né? Ou vem? Peraí, ô filha da mãe. Ô, meu Deus do céu. Ó. Deixa eu pegar um rifle Stark ali rapidinho. Dança. Verdade. Olha a mochila que... Ah, não, não é ela, não. Peraí, cadê os... Cadê os... Cadê os drones? Cadê o drone? Os drones foram pra onde mesmo? Não tá aqui mais. Roubaram. No hotel... Que no hotel, cara? Cidade com o nome amarelo. Acha esse... Acha... Acha... Eu vou andando de carro aqui enquanto você vai achando. A cidade com o nome amarelo. Estão de sacanagem comigo, né, mano? Só pode. Vai, acha aí. Deixa eu parar o carro. Tem nome amarelo, pô. Acabou. Sei lá. Sumiu. Olha a janela. Não posso nem zoar, mano. Porque eu também não... Fazia nem ideia mais. A Epic tá... Tá ficando feio isso aí, Epic. Vocês tirarem as paradas das quests, hein, mano? Maraca, velho. Tem drone aqui. Onde é que fica o negócio daqui mesmo? Do deserto? Aqui. O stack vende o rifle. Bora. Deixa eu usar o ascensor. Cara, ele tá maluco. A Epic tá de sacanagem. É, Epic, por favor. Me dá o laser da mão. Caraca, eu não aguento mais dessa bota. Meu Deus do céu, cara. Opa. Cara, ferrou, mano. Como é que a gente vai fazer com essa? Isso aqui não arruma, né? Tá. É... Ficou faltando um aqui. O rifle stack tem no hotel também. Então, eu gostaria de matar um dronezinho, né? Mas... Já tá acabando os bots todos, já. Ô, meu Deus do céu. Beleza. Tá, vamos falar com o stack. Vamos comprar lá com ele. Na granja tem drone? Deixa eu ver. Ah, é. O stack parou de vender, galera. É verdade. Tem drone, time. Aonde foi que a gente achou um drone, mano? Um drone não. É... Não, o drone não. A arma Stark. A gente achou uma arma Stark agora há pouco. Eu só não lembro no que que foi. Bom, essa quest vai ficar pra outro dia. A outra também, porque a gente não achou os itens que precisava. Beleza. Beleza. Foi na granja. Baú normal. Foi num baú normal. Pô, se eu soubesse da quest, eu tinha... Eu tinha... Eu tinha feito ela ali logo, tá? Nem que eu tivesse que sacrificar uns cinco tijolinhos. Ah, é porque podia completar essa quest pra gente, né, mano? Calma aí. A gente veio nessa daqui? Eu achei que a gente tinha... Calma, a gente fez isso. Desceu pra cá. Foi isso? Veio aqui. Veio pra cá. Daqui veio aqui. Tá faltando um. Aqui, 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 aqui. Qual foi que eu não fui, velho? Eu não fui nesse aqui? Não, fui sim, pô. Ô, meu Deus. Me lembrava que tinha isso aqui, tá? Acho que eu nunca vi nenhum dele descendo aqui. Não é possível. Não é possível um negócio desse. Não é. Não é. Não tem como. Eu abri cinco baú do stack, velho. Veio cinco botas fedendo ainda, cara. Porcaria, mano. Caraca. Que desgraça, mano. Cadê? Vem um... Tinha algum bot aqui, não tinha? Ih, tem gente aqui. É player. Se tiver aqui, é player. Ó. Calma. Uh, é bot. Nossa, é bot. Não acredito. Tá vindo alguém ali atrás. Então... Chega aí, bot. Esse é player. Tá vindo um bunker. Nem clicou. Muito ruim aquele bot. Horrível. Podre. Fedorento. Tava fedendo igual a bota. Tem alguém aqui dentro? Tô chegando. Luva. Luva. Terra. Meu Deus do céu. Oh my gosh. Ah, galera. Não mudou nada. Tamo cagado ainda. Dá só aqui. Na verdade, dá isso aqui. Vai. Vou usar isso aqui. Só de sacanagem. Bora. Vou tirar isso. Pronto. Terrar o ouro? Pô, mas a gente nem precisa de ouro mais, cara. Só se for pra comprar uma vassoura. Só lá. Cara, engraçado. A gente não acha vassoura. A gente não acha nada, velho. Tinha uma quest ali de catar ouro, ó. Tem uma que é dar dano de garra. Ué, eu não tenho essa quest. Eu acho que a gente já fez já essa quest. Essa aí deveria ser das primeiras quatro semanas. Vai. Ele tá ali dentro se curando. Tá muito craque isso aqui? Você tá me mexendo? O Tio Linho anda assim, não anda? Eu acho que anda. Não anda. Não é possível, velho. Boca underscore de underscore cantor enviou três reais. Ué. Ah, não anda? Não é possível. Eu já vi um tijolo avançado aí andando, tá? Inclusive, eles hoje estavam falando que não é vet, é pet. Nossa, o de trás é player e os dois da frente são bot. Eu já vi. Seja aí bem-vindo ao Team Patriots, my friend. Vai na ilha. O que que tem na ilha, cara? Monstro? Não, pô. Eu matei bot. Eu não matei nenhum tijolo. Zero tijolinhos foram feridos durante as gravações. Zero. Pode vir a luva? Cara, se vier a luva, o que eu duvido muito, eu sortei um passe de batalha no chat. Agora. Tá ouvindo, Epic? Agora. Virar? Vai vir. Vai vir. Vai vir. Vai vir. Vai vir. Caraca, foi quase, velho. Olha que vem aqui, não é ela. Foi quase. Cagado? Não, eu queria que vocês ganhassem, cara. Você não está entendendo. Eu quero essa luva. Eu estou a três partidas procurando a luva e não acho. Eu já dancei, né? Só para eu ter certeza. Eu dancei. Beleza. Olha lá o outro. Olha lá, olha lá, olha lá. Mano, demora um ano para eu pegar. Ele não sabe o que acertou ele. Dá para causar dano em veículo com... Mas é com feixe, velho. Eu tenho que causar dano com a luva. Não adianta eu fazer isso aqui. Não conta. Vocês não leem as quests, cara? Eu leio tudo sempre. E aí dá nisso. Nossa, veio a luva do Stark aqui. Obrigado, gente do mal. Não veio. Eu leio tudo. Normalmente eu leio tudo. Calma aí. Deve contar ser errado ali. Vou serrar todo mundo. Espera aí. Esse aqui é um player, tá? Só para que fique claro, é um player. Está em choque o menino. Está gritando em casa. Ah, mãe, não! Não! Ele está querendo me pegar. Meu Deus! Não é o mesmo, tá? Esse aqui é um bot. Ah, ela vai atirar em mim. Ela vai atirar em mim. Seja bem-vindo ao Team Patriots, meu amigo. Vou deixar ela me matar, vai. Está subindo na pedra lá. Vai! Vai! Ele está chegando lá. É tudo bem. É tudo bem. Não! É tudo bem. Esse aqui é um botchim, esse aqui é um botchim Coitado, tá em choque Ai, caraca, velho Mano, eu tô passando mal, velho Peraí, velho Coitado, mano, na moral, ó, esse é muito sacanagem fazer isso, foi mal de olhinho Desculpa, eu não matei ele, galera, não dei nem dano nele, foi só pra dar um susto, eu tirei os botes de perto dele De olhinho Vê um outro cara que ele acha que é um player De repente é assim, ó, passa em cima do cara, ele fala Meu Deus, mãe, ele tá vindo atrás de mim Eu sou o próximo, não Halloween Ai, mano Ih, chegou alguém, player, 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 vamos ver que ele vai sair Tadinho, ele é muito tijolinho, velho Tadinho, ele é muito tijolinho, mano, é muito, muito, muito Ai, chegou o mini cracudo Projeto de craca Deixa eu ver Esse aqui é botchim Esse é botchim, ele ganhou Cracudinho, ganhou Já era Winner winners A não ser que ele faça uma besteira